O Malandro Procurado Chega, que malandro sem juízo vai ficar no prejuízo, é mais um que vai tombar, é mais um que vai tombar, ele pensa que está certo, mas nem quer estar do perto, quando o fogo começar, ele vai virar peneira, mais um candidato a cadeira que vai se acabar. Ele vai virar peneira, mais um candidato a cadeira que vai se acabar, malandro bobo com marra de pistoleiro, vai ser logo o primeiro que os homens vão tombar, E nesse dia, enquanto não chega a perícia, o nome dele é notícia, tem tudo que é lugar, e nesse dia, enquanto não chega a perícia, o nome dele é notícia, tem tudo que é lugar, Malandro bobo com marra de pistoleiro, vai ser logo o primeiro que os homens vão tombar, e nesse dia, enquanto não chega a perícia, o nome dele é notícia, tem tudo que é lugar, E nesse dia, enquanto não chega a perícia, tem tudo que é lugar, E nesse dia, enquanto não chega a perícia, tem tudo que é lugar, O que é isso?